Olá, meus amigos, tudo bem? Pastor Edmilson Martins passando aqui mais uma vez para conversar com você acerca da Palavra de Deus. Eu tenho comentado com as pessoas que todas as manhãs eu passo por aqui para trazer um versículo, uma palavra, uma oração, alguma coisa referente à Palavra de Deus, algo que vai te ajudar, algo que com certeza vai acrescentar na sua vida, porque a Palavra do Senhor nunca vem para lhe trazer dano. A Palavra do Senhor sempre vem para influenciar de maneira positiva e significativa na sua vida. Eu hoje quero ler com vocês a parábola que se encontra lá em Mateus, no capítulo de número 13, versículo 45, conhecida como aquela parábola da pérola, parábola da pérola preciosa, uma curta parábola. Eu comento com o pessoal e nós observamos aqui que algumas parábolas que Jesus contou são extensas, outras são muito curtinhas mesmo, mas todas elas são carregadas de grande conhecimento para a vida do ser humano. Então nós vamos à parábola, Mateus capítulo 13, versículo 45, ele diz, Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Pronto, a parábola é só isso. São dois versículos que contam a história de um negociante, que ele está ali sempre procurando, a palavra que vai dizer boas pérolas. Só que um dia ele encontra uma pérola de grande valor, e aí então ele para de buscar outras pérolas boas, e ele vem de tudo e aplica-se totalmente àquela pérola de grande valor. Esses somos nós, que do início de nossas vidas ao final, passamos procurando boas coisas, aqui e lá, eu costumo dizer, às vezes, uso a expressão, batendo até às vezes de porta em porta, procurando as coisas boas dessa vida. Mas, para aquele que encontra o reino de Deus, aquele que tem o encontro com Jesus, aquele que encontra o nosso Senhor e Salvador, o dono da vida, o Criador de todas as coisas, a pessoa que tem o encontro real e sincero com Ele, ela entende que ao encontrar Jesus, esta busca desesperada na vida, por boas coisas, ela desaparece. como esse homem que pega tudo que tinha, vende, ou seja, as outras coisas já não tem tanto valor assim, e ele compra a pérola de grande valor, ou seja, porque ela é o mais importante, é o reino de Deus. É o mais importante, é como a própria palavra vai nos ensinar, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Então, o que nós entendemos com esta parábola? Que quando encontramos a pérola de grande valor, quando encontramos o reino de Deus, passamos a entender que as demais coisas são secundárias, que o mais importante é conhecermos o Senhor, o mais importante é conhecermos a palavra, e o mais importante é nos prepararmos para um dia morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As outras coisas, elas ficam abaixo, as outras coisas, elas serão secundárias, como as outras pérolas, boas também, pérolas boas também, que ele buscava, mas ele percebe que nenhuma outra pérola tem um valor tão grande do que o reino de Deus. Amém? Então, esse é o simples e rápido entendimento dessa parábola, como eu disse, uma curta parábola, mas carregada aqui de um grande conhecimento, principalmente, de uma informação, principalmente, para pessoas que, de repente, estão desesperadas, batendo de porta em porta, procurando alguma coisa boa. O bom é estar na presença de Deus. Amém? Fica aqui esse recado para você. Agradeço aqui a sua audiência. Se você puder dar um like nesse vídeo, com certeza você vai estar ajudando ele a se movimentar um pouquinho mais pelas redes. Se você estiver aqui pela primeira vez, puder se inscrever no canal, até mesmo ativar as notificações, você sempre será informado quando nós passarmos por aqui para trazer algo para abençoar a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Tá bom? Para nós é um prazer estar com vocês e logo mais nós voltaremos com um pouquinho mais das parábolas do Mestre. Deus te abençoe.